Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a este vídeo de Ark Survival Ascended, o joguinho que eu entro no mundo dos dinossauros e preciso sobreviver, domar, eliminar e dominar este mundo incrível que já tem o Triceratops na minha frente mano, olha que doidão, caraca que lindo, no encosta deles eu sou eliminado. Tá, tem o Triceratops aqui, tem outro aqui, que é o macho, que lá devia ser a fêmea e mano, tô numa ilha dominada por dinossauros, peladão, olha eu aqui ó, peladão e apenas com uma picareta galera. E seguinte, tá nascendo o dia agora ó, tá amanhecendo, eu tô peladão, então eu preciso coletar recursos pra conseguir roupas, armas e começar a dominar os dinossauros. Ó, eu posso eliminar aqui os dinossauros, esse bichinho fraquinho, bora aproveitar pra eliminar ele e ver o que que ele vai dropar. Vai também eliminar o cara com uma picareta, não dá certo né mano, eliminou? E rapaz, sumiu? É você amigão? Ah lá, peguei carnes, peguei carnes, beleza. É pra comer essa carne galera, eu preciso fazer uma fogueira. Bora fazer uma tocha, não, a tocha eu faço depois. Bora fazer esse livro aqui. E bora aumentar o nosso dano de combate. Olha que legal, liberei a fogueira, machado, lança, a calça, a camiseta. Olha esse negócio pra beber água, é bom. Beleza, é saco pra dormir, eu faço depois galera. Bora derrubar umas árvores pra gente conseguir madeira. Ó, madeira e um outro negócio ali ó. O que que é outro negócio? Consegui madeira e palha. Olha que legal o Dudu, o que é aí Dudu? Galera, deixa eu ver, ó Dudu nível 13 hein, ele tá bom. Deixa eu ver o que que eu preciso pra fazer isso daqui ó. Fibra, fibra e madeira galera. Fibra, eu acho que consegue disso daqui ó, dessas... Será que é isso que é fibra agora? Essas bananeiras. Derruba as bananeiras. Será que eu tô conseguindo fibra? Ah não, aqui não consegue fibra. Eu acho que pra conseguir fibra, eu tenho que coletar os recursos do chão galera. Ah, é assim mesmo. Bora conseguir fibra então. Acho que eu consegui fibra. Aê, bora fazer galera. É... E rapaz, tô sendo atacado? Colocou, ah não mano. Nossa, ferrou galera. Que que esses bichos me atacando? Nossa, é fácil eliminar eles? Ferrou, vou morrer. Ah não, vou morrer. Ah, socorro mano. Calma, dá pra fugir? Ah não, não sobe aqui pelo amor de Deus cara. Ah, não acredito nisso. Sai fora manos. Ah não, os caras querem me eliminar. Vem começar a gameplay. Calma, deixa eu fugir. Caraca, apareceu uns carnívoros doidões. Já produzi aqui? Ah, já produzi. Aí, elimina eles. Ah! Aí manos, elimina logo. Caraca, que loucura. Tá, beleza. É... Eu nem vi os recursos que eu consegui. Caraca, quase fui eliminado. É... Dá pra comer essas coisas aqui? Mano, vamos comer. O que é bom comer aqui? Ó, mas daqui a pouco eu preciso recuperar a minha vida. Beleza, bora fazer um machado. E eu quero coletar recursos pra fazer essa fogueira pra eu assar as comidas. Então eu preciso de pedra e silex. Caraca, e como consegue esses silex, hein galera? Como que eu consigo o silex? Tentando as coisas aqui. Bem de boinha. Mano, cadê minha vida? Tá, minha vida tá cheia. Cara, e se eu tentar eliminar esse amigão aqui, ó? Deixa eu ver o level dele. Level 7. Vamos pra cima. Vê se eu elimino. Ah, ele foge, então elimina. Ele é fraquinho. Elimina ele, galera. Caraca, consegui o quê? Nossa, consegui um monte de coisa. E eu tô... É pesado agora. Deixa eu ver aqui o que eu consegui. Consegui couro... Não é nada direito, né? Mais couro mesmo. Beleza. Eliminei um amigão e consegui couro. Que dó do filhotinho dele? E aí, bigão? Vai ser eliminado também. Vai ser eliminado. O bebê é forte pra caramba. É, bebê. Ah, que dó. Deixa ele. Fiquei com dó, galera. Seguinte, eu quero fazer mais. Não dá, precisa de silex. Silex consegue sacar aqui da pedra? Ah, é da pedra. Ah, então é de boa. Bora percoletar silex. Beleza. Agora eu vou fazer... Pô, agora eu preciso de madeira. Preciso de madeira, galera. Não fez conseguir madeira, hein? Caraca. Nossa, eu tô morrendo de fome. O louco, onde que aparece? Caraca, galera. Tô morrendo de fome. Fome tudo, galera. Fome tudo, cobre tudo. Beleza. Cara, eu preciso fazer uma fogueira logo. Deixa eu fazer isso daqui. Vamos fabricar aqui, beleza? E agora eu preciso de pedra pra fabricar minha fogueira e fazer carne. Pô, quebrei. Ai, o carnívoro ferrou. Ai, caraca, nele. Sai fora, seu doidão. Caraca, do nada apareceu um carnívoro. Ah, tá vindo. Vou pegar ele. Vou pra cima dele, galera. Que se lasque. Isso mesmo. Fica desmaiado aí. Coleta as carnes dele. Isso mesmo. Sempre olhe em volta pra ver se não tem um espinossauro aqui perto. E bora coletando as coisas. Pô, não dá. Caraca, eu não coleto pedra? Só esse silex. Estranho. Ah, esse a gente consegue pedra. Tem umas que é mais silex. Beleza. É, vamos fazer agora... Nossa, eu preciso de mais pedra. Que loucura. Vou pegar essas pedras no chão. Que pedrinha ruim de conseguir, hein, galera? Ó, falta só mais uma pedra. Pedra é um recurso muito difícil de conseguir. Aí, beleza. Bora fazer agora uma fogueira. Ó o dia que bonito, mano. Tá amanhecendo e tá lindo. Nossa, o tamanho do poder otáter. Caraca, ó. Tem uns desses aí que se eu atacar, eles me eliminam fácil, fácil. E parece que tá vindo pra cima de mim. Lascou. Deixa eu fugir e aumentar os meus recursos, galera. Calma, vem pra cá. Vamos esconder. Beleza. Deixa eu ver aqui. Galera, eu tô morrendo de fome. Então, eu vou fazer uma fogueira. Vai ser bem aqui, ó. Colocar a fogueira aqui. Vou colocar ela bem aqui. Beleza. Vamos colocar umas madeiras, galera. Pra queimar. Coloca umas carnes. Deixa eu coletar mais um pouquinho de madeira. O petrodátilo tá vindo ali. Beleza. Cadê a nossa fogueira? Ela não tá acesa ainda. Precisa de mais madeira. Tá, vamos colocar aqui mais. Boa. O petrodátilo tá ali, bem doidão. E, mano, eu preciso comer. Pô, a carne não faz, velho. Eu tô morrendo de fome. Vamos fabricar um machado. E agora, acho que já dá. Nossa, a carne não tá pronta ainda. Ah, tá aqui, ó. Bora comer a carne, galera. Bora comer, que eu tô morrendo de fome. Beleza. E acende de novo essa fogueira, pelo amor de Deus. Pelo jeito, eu tô na ilha dos pterodátilos. Porque tá lotado, lotado. Que medo. Vamos fazer o seguinte. A lança vai ser na primeira. A picareta na segunda. E o machado na terceira. E agora, galera, eu quero fazer roupa, ó. Eu quero fazer uma camiseta e uma calça pra mim. E pra isso, eu preciso de fibra. E fibra, a gente pega do chão, ó. Fibra, a gente vai coletando do chão, ó. Vai andando e vai coletando tudo, galera. E quando eu terminar de assar aquela carne, eu vou dar uma volta e vou explorar o mapa. Aqui, ó. Aqui tem bastante fibra. Beleza, galera. Minha fogueira está aqui. Eu acho que eu já fiz as comidas. Deixa eu ver. Beleza. E só três. Que loucura, mano. Tá. Bora recolher a fogueira e vamos dar uma volta no mapa, galera. Porque eu preciso pegar... Ah, não. Agora já dá pra fazer as minhas roupas. Ó. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer esse negócio pra beber água. Que é super essencial. E eu quero fazer sapatinho e bandana e luvas de pano. E um saco de dormir também. Ó. Aqui a gente vai equipar. Olha o meu carinho que massa, galera. Esse aqui coloca aqui pra gente pegar água. Coloca a fogueira ali. Beleza. Agora eu preciso de couro. E o couro a gente consegue eliminando os dinossauros. Ó. Fome não tô. Beleza. Bora seguir, galera. Ah, vou encher o meu negocinho de água. É só entrar na água e encher de água. Aí, cara. Toma bastante água. Isso mesmo. Beleza, amigão. Agora vamos explorar o mapa, manos. Ah, não acredito nisso. Ah, não, mano. O que é esse louco? Ah, eu acho que ele pegou um peixe ali do meu lado. Que medo. Manos, eu vou vazar daqui desse lugar que tem muito pterodátilo. Tô morrendo de medo. Isso sim. Vamos fugir daqui. Vamos vazar daqui, ó. Esse pterodátilo doidão. E aí, Dodô? É, vou matar um Dodô. Que dó. Não deu nada pra comer. Que loucura. Nossa, que isso. Caraca, o pterodátilo adulto. Ó. Achando os lugares maneirão aqui, galera. Vamos explorando o mapa. Cuidado pra não dar de cara com... Com o Spinosauro, o T-Rex. Porque tem. Por aqui tem bastante, galera. Pegar uma madeirinha. Ó. Ah, assim pega um monte de madeira. Ah, tá. Ah, não. O que é isso? Que é sua luz? Caiu... Ah, não. Eu que derrubei. Que susto. Caraca, achei que era um T-Rex. Ó, assim pega um monte de madeira. Tá bom. Não vou ficar pesado. E agora com a picareta. O que é melhor pra pegar? Eu acho que é a picareta, né? Ah, é o machado que pega pedra, galera. Por isso que tava difícil coletar pedra. Ah, tá, manos. Então eu... Que estranho. Geralmente a picareta nesse jogo é o machado. O machado que pega as pedras. Ah, vamos fazer isso daqui. Isso daqui não. Se a gente fazer o sapatinho. Ó, eu preciso fazer uma cama, galera. Então eu preciso de fibra e couro. E quando escurecer, eu preciso dormir, né? Vamos coletando as coisas então. E de boinha. Tô quase ficando pesado. Tá, isso daqui. Pedra eu tenho bastante. Vou fazer mais uma dessa. Quero fazer um Stiling, galera. Um Stiling. Flecha. Arco e flecha é legal, hein? Arco e flecha. Isso mesmo. Beleza. Ó, boa demais. Vamos fazer um Arco e Flecha. E vamos fazer uma flecha. Fibra, palha e Silek. Ó, vamos fazer um monte de flecha, galera. E eu quero usar o Arco e Flecha. Cadê? O Arco vai ser o 7. As flechas vão estar... As flechas estão ali. Beleza. Beleza. Agora eu tenho um Arco e Flecha. Ih, eu tô meio pesado, mano. Só tenho que jogar as coisas fora. Calma. Vou jogar umas pedras fora. Beleza. Tô quase com fome. Quase, quase. Bora dar uma explorada. Vou até comer uma carninha aqui. Mano, só tem Pterodátilo aqui. Vamos aumentar. Sai o meu dano em combate. Ou a minha força. Ou a minha saúde. Estamina é legal. Beleza. Bora testar o meu Arco e Flecha. Será que só tem Pterodátilo nessa ilha? Um doidão ali, ó. O que que é isso aqui? É algum bicho pequenininho aqui, galera. E aí, aqui, cadê? Olha lá. Vai fora, maluco. Ai, 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 ai. Onde os barulhos? Galera, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora curtir essa série que está assistindo esse ano de Ark Survival Evolved. Ah, não. Ferrou. Ai, uma titanoboa. Caraca, que loucura. Mano, e agora? Calma, ferrou. Calma aí, meu Deus. Caraca, uma titanoboa ferrou, Manos. Ela está vindo para cima de mim. Caraca, ela vai me engolir. Ferrou, ferrou, ferrou. Mano, eu queria imaginar que uma titanoboa ia aparecer aqui. Qual que é a vida dela? Ah, eliminei. Ah, boa, Manos. Eliminei uma baita de uma titanoboa gigantesca. Louco. Vai fora, Manos. Ah, não. Ferrou. Nossa, eu estou quase morrendo. O louco, velho. Eu quase morri. Como é, Manos? Parece que eu morri. Enfrentei uma titanoboa com as nossas flechas. Que massa. E agora? Eu preciso fazer uma fogueira. Vamos fazer uma fogueira bem aqui. Beleza. E bora fazer uma carninha para comer. Beleza. Ó, eu preciso tomar água e comer daqui a pouco. Então a água a gente já toma agora e comer depois. Mano, eu enfrentei uma titanoboa, galera. Que joguinho massa. Que joguinho legal. Vamos aumentar a minha estamina e o meu dano de combate. Beleza. Será que já saiu umas carninhas para mim aqui, galera? Beleza. Umas carninhas. Bora comer. Mano, comi. Marquei aqui o ponto da minha fogueira, que vai ser onde eu vou dormir. Falando nisso, eu preciso fazer a minha cama, né, galera? Cadê a cama? O que eu preciso? Couro. Bora caçar. Bora caçar porque eu preciso de couro. Nossa, olha o Brachiosauro. Mano, eu, Brachiosauro, você está com calor. Caraca, eu preciso de algum lugar para refrescar. Vamos cair na água, então. Caraca, um parente do Brachiosauro, galera. Ih, morri. Eu quase morri, Manos. Loucura. Um parente do Brachiosauro, hein? Não vou nunca perto dele. Uma piranha? Oh, louco. Ah, não acredito nisso, Manos. Caraca, tem peixe aqui para me eliminar. Não pensei nisso. Ferrou. Como que eu faço para ser ele aqui? Vou ter que ir nadando até lá, galera. Ah, não. Mas ferrou. Meu Deus. Ah, Manos. Eu caí no lugar horrível. Vou ter que ir nadando ali. Nossa, está cheio de peixe. Vai me matar. Vai, 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 vai. Sai daí, Mano. Ah, não. Morri. Não. Como assim? E agora? Putz, eu vou ter que renascer, galera. E eu tenho que renascer e pegar minhas coisas de novo. Vamos lá. Vamos rápido. Eu tenho que correr e pegar minhas coisas. Onde que está? Nossa, 760 metros, galera. Bora correr, que eu preciso pegar minhas coisas antes que eu perca tudo. E está lá no rio. Por que eu vou pular no rio? Que besta. Não acredito nisso, Manos. Que besta, que besta, hein? Puts, caras. Rápido. Vamos pegar nossas coisas. Caraca, eu já estava em um lugar muito perigoso. Andei demais também, né? Aqui, um monte de pterodátilo. Meu Deus do céu. Ferrou, ferrou, ferrou. Bora correr, galera. Mas eu tinha que atravessar de outro jeito. Do jeito que eu fiz foi muito errado. E eu estou morrendo de calor ainda, ó. Estou peladão e estou morrendo de calor. Não é possível uma coisa dessa. Morri no pior lugar possível, galera. Que doido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, cara. Como que eu faço? Ó, o meu corpo está para lá. Puts. Me ferrei, galera. Será que dá para dar a volta? Ó, tem um doidão ali. E meu corpo está ali. Meu Deus do céu. Ferrou. Ferrou muito. Vou dar a volta, galera. Vamos com tudo. Seja o que Deus quiser. Vamos correndo. Seja o que Deus quiser. Eu estou no lugar lotado de bichos que querem me matar na loucura. Achei o lugar mais perigoso da ilha, galera. O que eu fiz, manos? Ó, vamos nadando para cá, então. Ah, vai dar, ó. Que legal, ó. Beleza. Consegui chegar aqui. E agora? Cadê? Aqui, ó. Isso, manos. Aí, consegui. Tá, beleza. Agora eu preciso pegar meu corpo. Rápido. Nossa, tá lotado de bichos do mal aqui. Peguei, 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 peguei. Beleza, peguei tudo. Corre agora. Manos, meu Deus. Isso é um lugar muito perigoso. O que eu fiz da minha vida, galera? Seguinte, vamos ficar aqui bem de boinha. O que eu faço? Preciso comer. Preciso fazer um monte de coisa. Caraca. Preciso voltar naquele lugar. Que loucura, manos. Vamos comer tudo aqui. Vamos comer nessas frutinhas. Beleza. Deixa eu colocar minhas roupas. Beleza. Coloquei minhas roupas. Manos. Fiz cagada. Agora eu precisava caçar alguma coisa, mas tô perdido. Tem um bicho gigantesco aqui do meu lado. E aí, amigão? Quem é você? Não me ataca, por favor. Se pisar, esse aqui é um paraceratério. Caraca. Que doidão, mano. Peguei esse louco aqui, ó. Não me mata, não me mata. Se eu morrer, ferrou. Aí, boa, galera. Consegui. Beleza. Consegui bastante carne. E vai me matar. Meu Deus. Doidão, doidão, hein? Doidão, doidão, galera. Manos, vou correr. E voltar lá na minha fogueira. Ó. Não, mano. Todo esse louco. Vou dar umas árvores rapidão. Beleza. Agora eu vou correr, galera. Vou correr e voltar lá. Só ver um negócio aqui. Meu Deus. Ô, bichão doidão. Vamos correr, sair desse lugar só desses bichos gigantes que eu não sei como eu vim parar aqui. Calma. Olha em volta. Caraca. Pô, mano. Esse bicho aqui é tudo da hora. Quase morrendo. Ih. Meu Deus do céu. Que isso? Só bicho gigante, galera. Meu Deus. Onde que eu tô? Onde eu vim parar? Nossa. Só tem bicho louco aqui. Calma. Acho que eu tô certo. Eu tenho que voltar lá pra minha fogueira. Ah lá. Achei. Achei a minha fogueira, manos. Graças a Deus. Eu tô num lugar muito perigoso. Eu tenho que voltar da onde eu vim que aqui tá muito perigoso. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar aqui minhas coisas. A minha... Morri. Meu Deus. Ah, não acredito nisso, manos. Como assim? Não. Pareceu um jacaré do nada. Me matou. Crocodilo javali. Galera. Seguinte, manos. Acabei de ser eliminado por um jacaré javali. Sei lá. Loucura. Cês viram que esse jogo aqui é muito difícil. E olha a cagada. Eu fui num lugar muito perigoso. Galera seguinte, eu vou continuar essa gameplay se vocês deixarem muitos likes e comentarem essa palavra secreta. Crocodilo, porque foi um animal gigantesco que me eliminou. Galera seguinte, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Tchau.